Viva! Viva! Viva o Divino Pai Eterno! Viva! Viva! Viva o Divino Pai Eterno! De coração aqui viemos te louvar Nossa vida e alegria nós queremos consagrar Por tantas graças, obrigado Pai de amor Dá Tua benção, ó Senhor, e aqui de novo vem de voltar E o Brasil inteiro canta! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! De coração aqui viemos te louvar Nossa vida e alegria nós queremos consagrar Por tantas graças, obrigado Pai de amor Na Tua benção, ó Senhor, e aqui de novo vem de voltar Canta, todo mundo canta! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! Que benção, que benção do Divino Pai Eterno! Estamos juntos, juntinhos! Mais uma vez! Maravilha do Divino Pai Eterno! Aqui no Santuário Matriz do Divino Pai Eterno do Trindade Goiás! Coração do Brasil! Juntos, juntinhos! Mais uma vez! É sexta-feira, não é, Rodolfo? Sextou, né, bicho? Sextou, Rodolfo! Sexta-feira, sexta-feira! Benção do Pai Eterno! Benção de Deus! Divino Pai Eterno! Abençoe você, sua família, sua casa! Benção do céu! Hoje! Juntos, juntinhos! Mais uma vez! Neste início de novembro, hein? Início de novembro, juntos! Mais uma vez! Benção do céu! Benção do Divino! Ó, tem gente aqui, hein? Gente bonita aqui do meu lado! Gente bonita aqui! O Brasil inteiro está aqui! Gente bonita, gente demais! O Brasil inteiro está no Santuário do Divino Pai Eterno! E nós? E nós como é que estamos, hein? Nós juntinhos, juntinhos! Mais uma vez! E você em casa, como é que está? Está feliz? Está animado? Está animada? Benção do Pai Eterno! Ah, estou triste! Não, não, não! Para aí! Para aí! O Pai Eterno é dez! O Pai Eterno é mil! Benção para você, meu amigo! Benção para você, minha amiga! Benção do céu! E a partir de agora, hein? A partir de agora, você liga no telefone que vai aparecer aí, hein? O telefone dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno! Aí! 62-3506-9800! 62-3506-9800! É o telefone dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno! Você liga! Você liga! Faça a sua parte! Faça o seu cadastro! Reativa o seu cadastro! Torre-se membro dessa família de amor! Membro dessa família de evangelização! Ligue agora! 62-3506-9800! Ajude a construir um novo santuário! Ajude a construir a nova casa do Pai! Ajude esta obra de evangelização! Ô diretor! Tá bonito, hein? Tá bonito, ô Rodolfo! Grandona, né? Você tá ajudando? Eu tô ajudando sempre! Eu tô ajudando também! Coisa boa! Coisa boa! Benção do Pai Eterno! Benção de Deus! Ajude esta obra de evangelização! Ajude esta obra do Divino Pai Eterno! O maior santuário do mundo! Esta casa! Esta casa abençoada! A nova casa do Pai! Benção do Divino Pai Eterno! Benção de Deus! Ô diretor! Tá bonito essa obra, hein? Tá bonito, 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 bonito demais! Benção do Divino Pai Eterno! Ligue agora! 62-3506-9800 62-3506-9800 Ou, 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 acesse o portal Pai Eterno, hein? Paieterno.com.br Acesse o portal Paieterno.com.br Faça parte desta família de amor! Faça parte desta família de evangelização! Muito bem, rapaz! Irmão? O que foi que tá assim, nessa tristeza? Que igreja cheia é essa hoje? Pois é, você viu? Hã? Sexta-feira, né? Sexta-feira, ontem foi feriado, o pessoal aproveitou pra vir pra cá também. Você tá falando porque o Goi perdeu ontem? Uai, eu não sei, o senhor sofreu duas derrotas seguidas assim, né, rapaz? Para, Rodolfo! Para! Uai, não foi não? Para! Que que é isso? Tirou até o óculos, né, Vitor? Para, Rodolfo! Tá até sem óculos! Hã? Para, Rodolfo! Bênção do Pai Eterno! Mas me conta aqui, padre, como é que foi o dia do senhor? Conta pra mim! Meu dia hoje foi cheio! É! Cheio! Atendimento, bênção do Pai Eterno! Isso! Gente atendendo, confissão! E eu acredito que tá no Pai Eterno! E você? Também! Também! E o pessoal aqui atrás? Olha o tanto de gente ali, olha! Olha! Aí! Muito bem! Gente! E aí! Tudo bom aí? Sexta-feira! Bom demais! Hoje aqui tá um climinha super gostoso! Acabou de chover! Na verdade ainda tá chovendo ainda! Achou? Ah! Agora sim! Vai virar o clark quente agora! Né? Aí! Põe o óculos! Ninguém te conhece mais! Olha lá! Muito bom! E aí! Olha só! Então como eu tava falando aqui, tá muito bom! Viu? Ó! Hoje a casa tá cheia! 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 Como o padre falou! E ó! Seguinte! Final de semana aqui em Trindade tá bem movimentado também! Amanhã tem muita coisa boa! Começando desde o início da manhã com o programa Palavra do Pai! Depois à tarde tem o Alô Devoto! E cinco e meia tem a missa lá no canteiro da nova Casa do Pai! Viu? Então tem muita coisa pra você poder participar! Viu? E outra coisa! Quer participar agora do programa? Desse programa tão lindão! É! Pode fazer o seguinte! Vai lá nas suas redes sociais e acessa o Instagram da TV! Acesse o Facebook! O Ex! E também o TikTok! Pra você poder mandar a sua mensagem pra gente! Viu? Tá bom! Pra gente poder interagir e rezar por você! Então não perde tempo não! Já pega seu telefone agora, seu smartphone! Manda sua mensagem pra nós! Viu? Porque a gente vai interagir nessa sexta-feira! Conta aqui pra gente! O que que você tá achando desse início de mês? Viu? Tá com expectativa boa? Manda pra cá! Tem muito pedido pra fazer? Manda pra cá também! E outra coisa Padre! Tem foto rapaz! Manda sua fotinha! O que que você vai fazer? Tira uma foto bem bonita aí assistindo o programa! Coloca lá nas suas redes sociais! Viu? Lá no seu Instagram! Marca a gente! Hashtag boa noite meu pai! E também o arroba TV pra eterno! Porque você vai aparecer na TV! Viu? Né Padre? Ô Rodolfo! A Luana tá ajudante hoje? Como é que é? A Luana tá ajudante hoje? Pois é! É o Vitor na verdade! Não! Tem ajudante ali ó! É! Não! Ele é do Vitor! É! Coisa boa! É o Guilherme! Esse programa tá aumentando o pessoal aqui hein! Pois é! Isso é bom né Padre! Quanto mais gente melhor! Coisa boa! Não é? E o Santuário? Não entendi! E o Santuário? O que que tem? Tá cheio! Demais! Agora o pessoal daqui tá aqui ó! Também! E esse menino aqui da Sampora? Apareceu aí! Apareceu aí! Ele toca alguma coisa ou não? Rapaz! Mais ou menos! Mais ou menos! Sei não hein! Pois é! Ninguém conheceu! Vem disfarçado! Vem cá pro amigão! Vem cá! Vem disfarçado! Bênção do Divino Pai Eterno! Meu amigo Amin Braga! Amin Braga! Deus te abençoe! Não podia deixar de falar o que a gente não tem visto! Nós tivemos no passado em São Berardo do Campo! Santos! Aquelas regiões pra ali! Santo André! Rapaz! Mas que audiência seu programa Padre! Você não tá entendendo não viu! Olha! O Maestro Rodolfo! Lá é uma audiência terrível! E o Rodolfo fala que não tem nada! Ah! Mas tá bonito lá o programa! E o Rodolfo fala que não tem nada! Olha! Mas é uma audiência incrível! Diz que o estado de São Paulo também! Olha só rapaz! Então assim! Esse! Lá no estado de São Paulo eu tive! Mesmo? É verdadeiro! Porque eu vi viu! Coisa boa Amin! Ou gosta mesmo do seu programa viu! Coisa boa Amin! Coisa boa Amin! O Amin Braga! Nosso sanfoneiro aqui de Goiás! Um dos maiores sanfoneiros do Brasil! Obrigado! O Amin Braga tá aqui! O cara humilde! O cara quando é simples! Quando é humilde! Ele não quer aparecer! Não quer fazer nada! Mas esse menino aqui ó! Que barba branca aqui! É! É! Um dos maiores sanfoneiros do Brasil! Obrigado! O Amin Braga! Obrigado! Pessoa do Paetel! Pois é Padre! Hoje eu tô sem a sanfone! Isso é um chapéuzinho! Aí o povo não me reconhece muito fácil não né! Não reconheço não Amin! Mas precisa o Brasil saber! O Brasil inteiro saber! Que nós tocamos a festa da Trindade! Todinha do primeiro até o último dia! Eu com o Maestro Rodolfo e toda a galera músico! Muito obrigado Amin! Eu volto José! Um bocado de gente! Olha a minha mulher tá aqui! Vai falar uma boa noite pra você! Boa noite pessoal! Boa noite filha! Boa noite meu pai! Boa noite Padre! Tudo bem? Fala o seu nome pro Brasil! Regina! Meu nome é Regina Célia! Tudo bem? Tudo bem! Graças a Deus Padre! Batizou os meninos? Não! Ainda não! Domingo! Domingo agora! É o senhor vai batizar! Com fé em Deus Domingo! Coisa boa! Coisa boa! Bênção do Pai Eterno Regina! Você tá bem Regina? Tô bem! Graças a Deus Padre! O que você quer pedir ao Pai Eterno Regina? Ô Padre! Todo dia gente! Eu sou os filhos pidões né! Do Pai Eterno! Eu tenho muito a agradecer! Eu tô mais pra agradecer agora! Bênção do Pai Eterno! Amém! Amém! Pedir a Deus! Porque o meu filho tá esperando uma graça lá do outro lado do mundo! E eu tenho muita fé que nós vamos alcançar! Do outro lado do mundo aonde? Lá em São Francisco na Califórnia! Califórnia! São Francisco é! Mãe reza aí pra nós! Que coisa aqui! É! E vai dar certo! Eu tenho muita fé em Deus! Já recebi muita bênção! Estou aqui! A questão da Camila que ficou grávida Regina! Conta pro Brasil aí! Sabe que eu dou conta Padre? Então gente! Eu tenho uma graça muito grande pra agradecer aqui a Deus Nossa Senhora! É! A minha Nora tinha um probleminha pra ficar grávida! E ficou oito anos tentando arrumar o neném pra nós! E a gente naquela aflição! E eles querendo! E eu fiz uma promessa aqui nos pés do Pai Eterno de Nossa Senhora! Pra minha Nora engravidar! E pra honra e glória do nome do Senhor! E hoje nós temos o Bento fazendo aniversário! Ontem! Seis meses! Um menino lindo! Maravilhoso! Cheio de vida! Saúde! Inteligente! Ah! Muito bem! Se não é só agradecer a Deus! Tô muito feliz! Obrigada Pai Eterno! A Regina! Amém! Ela vem agradecendo ao Pai Eterno! Ela vem agradecendo ao Pai Eterno! Porque a menina não conseguiu gravidar né? Ela tinha problemas! E ela gravidou! E veio aqui agradecendo ao Pai Eterno! Benção! Benção do Pai Regina! Graças a Deus! Estou muito feliz! Muito feliz! Quero agradecer aqui! O Rodolfo! Né? Maestro Rodolfo! Eu quase morro de rir da Regina! Porque ela sempre brinca comigo! Tão invisível! Tão invisível! Rodolfo e todos vocês aqui! Viu? Os colaboradores! Amém! Amém! O que você quer pedir ao Pai Eterno? Amém! Muita graça! Muita graça! Paz no mundo inteiro! Principalmente! Porque está um problema muito sério! O povo envolve muito com o lado financeiro! Esquece o espiritual! Eu sou uma pessoa que tem muita fé no nosso Senhor Jesus Cristo! Aqui no Divino Pai Eterno! Na minha esposa! Toda a família também! Nós sempre estamos rezando como vocês sabem! E muita paz para o Brasil! Que nós estamos precisando gente! Por favor viu! Padre muito obrigado! Que Jesus se abençoe! E... Eu... Qualquer uma hora dessa eu estou vindo aqui trazer a sanfone! O chapeuzinho na cabeça! Para nós tocarmos juntos! Vão rezar a Maria junto? Vambora! Vamos nessa! Vambora! Ave Maria cheia de graça! Senhor e convosco! Bendita senhores vós entre as mulheres! Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus! Santa Maria Mãe de Deus! Rogai por nós pecadores! Agora e na hora de nossa morte! Amém! Aqui está nosso amigo Amin Braga! A esposa Regina! A bênção do Divino Pai Eterno! Que Nossa Senhora do Pai pede socorro! Derrame bênção sobre você! Sua cura! Sua bênção! Deus te abençoe! Hoje e sempre! Amém! Estou curado! Graças a Deus! É... É muita felicidade para mim! É tão grande! Porque agora eu estou com a neta que está fazendo um ano também! O netinho aí de seis meses! Então eu estou com uma saúde maravilhosa! Muito obrigado! Senhor Jesus Cristo! Nosso Senhor Jesus Cristo! Nosso Divino Pai Eterno! E todas as orações que meus colegas têm feito! Os padres! Os pastores! Um beijo no coração a todos vocês! E todos os camas! Muito obrigado! Amém! Vai com Deus! Entrega o microfone ali! Isso tudo é bênção hein! Esse menino aqui é humilde! Simples! Mas é um cara fenomenal! Bênção do Pai Eterno! A você também que está em casa hein! A você que está rezando conosco! Nesta noite! A abençoada! Bênção do Pai Eterno! Vou falar hein! Vou falar com mais gente aqui! Vem cá por favor! Esse menino é mais careca que eu Rodolfo! Rodolfo! Ele está igual eu! É! Mas que eu saio de gente não! Ah! Rodolfo! Olá! Sua benção Padre! Eu te abençoo! Eu te abençoo! Eu sou a Jane de Moarama! Jane? No Paraná! Moarama Paraná! Mulher do Tarzão! Olha o tamanho dele! Tarzão! Olha! Que que é isso hein! Fala gente! Calma aí! Esse programador está bagunçado aí! A Jane e o Tarzão vieram aqui! Com certeza Padre! Ô Jane você está boa? Graças a Deus Padre! Como é que é o nome do Tarzão? Rogério! Tá bom Rogério! Graças a Deus! Tudo jóia! Tudo bem Rogério? Tudo bem! Forte e firme! De careca aqui! Estamos fortes e firmes! Tá bom né! Meia boca né! Tá bom né! É ótimo! Temos saúde é que basta né! Estamos muito contente! Estamos aqui né! O Divino Pai Eterno está ótimo! Deus te abençoo! Só benção! Só benção! Rogério né! Rogério! Rogério não fala mal dos carecas não! Não fala não né! Nosso programa vai para baixo! Das barriguinha também não né! Das barriguinha também não né! Eu sei! Eu estou magrinho! Benção do Pai Eterno! Benção do céu! Benção do céu! Benção do céu! Benção do céu! Eu sou o Gustavo nosso filho! Ô Gustavo você tá bom filho? Tô bom! Graças a Deus! Tudo bem? Tudo bem! E o senhor tá bom? Como o Arama? Como o Arama Paraná! Paraná! O que você faz lá filho? Eu mexo com sela! De cavalo, couro! É? É trabalho artesanal! E você monta também não? Não! Montar não! É só para dar umas voltas! Veja a casa do meu avô! Ô ô ô ô ô ô! Veja bem Rodolfo! Peraí! Tenta é meu nome de novo! Rodolfo! Ele coloca a sela para os outros que montam! Ah é? É! Ele mesmo monta não! Não! É confiável o produto! É confiável! É né? É! Depois caiu no chão! Aí o problema! Daí já! Já foi né? Você tá bom filho? Tô bom graças a Deus! Você acredita em Deus? Com certeza! Você tá fazendo o que aqui hoje? Hoje eu vim com a excursão do Vicente de Moarama! A gente veio com 16 pessoas! Agradecer! Muito! Muito mais agradecer do que pedir né? E a gente tá aí! Coisa boa! Coisa boa! Deixa eu falar com seu pai Rogério! Rogério! O que você pediu para a terra? O que você vai pedir? Agradecer! O que você quiser! Muitas bênçãos para minha família! Para os meus familiares que ficou lá! Para a nossa enchente que tá acontecendo no nosso Paraná lá! Que tá com bastante enchente lá! Pedi muita bênção! Eu vi lá! Eu vi que as águas estão passando acima! Acima lá onde o pessoal vai na passarela lá! Né? Sim! Até tem um caminho que quando nós viemos pra cá nós tivemos que desviar! Porque a água tava passando por cima da ponte também! Tivemos que desviar! Então que Deus acolha todo aquele pessoal lá! Da Foz do Guaçu tá invadindo lá né? Tá terrível também! Tá bem feio lá! Então a gente veio aqui pedir muita oração para os familiares da gente lá! Para o meu filho que dia 9 agora faz aniversário! Amém! Meu cunhado também o Pascoal vai fazer aniversário agora! Amém! Ele pediu muitas bênçãos! E muita cura pra nós também! Eu sou ministro lá da nossa paróquia São Paulo! Ministro! A minha esposa é ministra e ele é coroinha! Deus te abençoe! Então nós somos uma família de caminhada na igreja! Já é um coroão né? Já é um coroão né? Já é um coroão já! Já é um coroão já! Já tá grande igual nós já! Amém! Amém! Coisa boa Rogério! Deus te abençoe! Que que é esse jubileu de ouro aqui? Essa é a nossa paróquia que fez agora jubileu de ouro! Aliás a diocese a nossa! Lá fez 50 anos! Diocese de Humoarama! Humoarama 50 anos! Jubileu de ouro! De 1973 a 2023! Isso! Olha a camiseta bonita hein! Parabéns! Isso demonstra o que? Demonstra o que? Demonstra o que? Demonstra que esse jovem e sua família faz parte assíduo da comunidade da pastoral e da vida da diocese! Isso! E estamos em uma equipe grande de 16 pessoas todas da nossa paróquia lá! Só bênçãos! Todo mundo veio agradecer e pedir bênçãos! Muito bom Rogério! Deixa eu falar com a Jane aqui! Jane você está bem? Graças a Deus padre! Tudo jóia! Tudo jóia! Animada! Como sempre! Feliz! Sempre! Benção do Pai Eterno! Benção do Pai Eterno! Lá em Humoarama! Humoarama! Paraná! Coisa boa! A nossa diocese é do Divino Espírito Santo! Aquela câmara ali é sua! Pede o Pai Eterno! Agradece! Nós queremos agradecer então a nossa paróquia lá! Que a maioria daqui é da paróquia São Paulo Apóstolo de Humoarama! Vamos pedir lá para o nosso padre Dirceu! Pelo nosso padre Márcio! Que Deus derrame muitas bênçãos na caminhada deles! E na nossa volta também! Que Deus esteja presente no caminho por onde a gente vai passar! E que Deus abençoe que coloca um fim nessa guerra também! Nós vamos pedir também pela paz no mundo! Que Deus interceda por nós! Amém! Amém! Benção do céu! Para todo o povo lá de Humoarama! Benção do Divino Pai Eterno! Amém! Amém? Amém! Vamos rezar a Ave Maria? Ave Maria! Cheia de graça! O Senhor é convosco! bendita sois vós entre as mulheres! Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus! Santa Maria! Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Deus te abençoe Jane, abençoe o Rogério Abençoe o rapaz que é coroinha Abençoe a todos nós Em nome do Pai, do Filho Do Espírito Santo Amém Muito obrigado, viu? Deus te abençoe, tá bom? Nosso Senhor te acompanhe sempre Amém Isso tudo é bênção, hein gente? Isso tudo é bênção do Divino Pai Eterno Bênção de Deus na nossa vida Sexta-feira, igreja lotada O Senhor tá do Divino Pai Eterno Bênção do Pai Eterno Eu vou sentar, ah, fica sentadinho aí Fica aí, vou aqui ao lado Boa noite Fala aqui pertinho Boa tarde Tudo bem com a senhora? Tudo bem Qual o seu nome? Inês Bertoldo Martins Tudo bem Inês? Tudo bem Eu vou do lado de cá, rodar do lado de cá Então vai Inês Você veio de onde? Nós viemos lá de Santa Cruz do Rio Pardo Estado de São Paulo Santa Cruz do Rio Pardo São Paulo É Benção de Deus A Inês já está aqui comigo, hein? Então Mas eu tô viúva faz muito tempo Aí eu esqueço de poema Porque nunca Tem nada não Tem nada não, Inês Não, mas é que eu tô viúva faz tempo mesmo, né? E tenho cinco filhos Que tem quatro noras Tem cinco filhos Porque é uma filha, é um gerro também, né? A Ana que ficou lá em casa A Ana Maria E eu moro lá em Santa Cruz No bairro da Estação Amém, Inês Quer rezar o quê? E chega Todo mês lá pra mim Que eu tô pagando Pai eterno Amém 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 E da Rede Vida eu também pago Muito obrigado E você que tá em casa, hein? Ligue agora 62-3506-9800 62-3506-9800 Faça parte dessa família de amor Essa família de evangelização Essa família dos filhos e filhas Do Divino Pai Etero A Inês já faz parte Nossa Senhora, Inês Amém Firme Nossa Senhora Nossa Firme, firme Eu perco-me isso uma noite Vem cá Amém Quem pediu o quê, Pai Etero? Ah, eu pedi pra ele dar força pra mim Pra vir aqui Com meu filho Olha aqui o caçula Com outro pra ele Pode falar Viu? É o meu filho caçula aqui, Marcos, né? Aquele que convidou com a família dele Amém, amém A esposa dele é Adriane de Jaco Que é trabalhadora lá Como chama lá? Especial dog E a Glorinha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Que eu falo que é meu anjo Amém, Inês Amém Nós fazemos parte do grupo de música lá Sou coordenador do grupo Eu gostaria de fazer os orações Colocar nessa oração hoje pelo nosso paroco Lá o Padre Mário Ele trabalha sozinho na paróquia lá São É praticamente um terço da cidade lá de Santa Cruz A nossa paróquia E tem 16 vilas que envolvem o bairro E ele tá sozinho lá Então pedir pra Deus que ilumine ele na caminhada lá Firme que seja sempre lá Santa Cruz do Rio Pardo Benção do Divino Pai Eterno São Paulo Benção do céu O Padre Marcos Mário Botelho Mário Botelho Benção do céu Ao Senhor O Padre Mário Benção do Divino Pai Eterno Benção do céu E você tá bem filho? Graças a Deus Pequenos pobres de saúde Mas nada que não dê pra gente Minha querida esposa Adriane Sua filha Minha caçula A Glória Deixa eu falar com a Adriane Adriane tudo bem? Tudo bem Boa noite A sua benção Deus te abençoe Adriane Tudo jóia? Tudo jóia Quer pedir o que o Pai Eterno Adriane? Eu quero pedir As bênçãos Pra nossa família Eu tenho um filho Que acabou de se casar Faz duas semanas Então que ele continue O ciclo da vida A história dele Eu disse que Ele é o dono da bola agora O Gabriel Então eu quero pedir As bênçãos João Gabriel? Gabriel Gabriel e Lívia Eles se casaram Eu quero pedir Todas as bênçãos do mundo Pra essa nova família Que se forma agora Então eu sinto assim Que é O ciclo da vida O amor Frutificando Então eu quero agradecer Por esse momento E pedir bênçãos A Glória Ao Marcos A Dona Inês E que A gente como empresário Lá na cidade Consiga assim Sobreviver A tanta coisa Que acontece hoje E que a gente consiga assim Acolher todos os colaboradores E contribuir Porque a nossa missão De evangelização Continua Além da igreja Então que ela vai no trabalho E atinja as pessoas Isso é importante Isso é importante A nossa irmã está rezando Pelos comerciantes Pelos empresários Por aqueles que estão Por aqueles que estão à frente Do comércio Do dia a dia Benção do Divino Pai Eterno Você meu amigo Minha amiga Não é fácil Tantas situações difíceis Enfrentamentos Mas o Pai Eterno É 10 É Deus É Deus É Divino Pai Eterno É Deus conosco Benção do Pai Eterno A vocês Amém E essa mocinha bonita aqui Boa noite filha Boa noite Padre Sua benção Tudo bem Deus te abençoe Qual o seu nome Glória Tudo bem Glória Sua mãe falou Glória Que eu estava entendendo É você então Coisa boa Olha para aquela câmara lá Glória Quer pedir o que O Pai Eterno Ah eu quero pedir saúde Para minha família Que todo mundo Que está com as dores lá Fique curado E pelo casamento Do meu irmão também Amém E Dona Inês O que você fala? Fez uma cirurgia Faz muito tempo E eu perdi o rim Esquerdo Amém Certo Como chama lá? Amém Em Jaú Em Jaú E eu fiquei Sofrendo Sofrendo E o rim que eu tenho Está dando lucro De comprar Não sei quantas Calcinhas de forro Para mim Porque sai muito xixi Como mim Amém Deus te abençoe Deus abençoe Inês Deus abençoe Filha Tenha fé no Divino Pai Eterno Nossa Senhora Tenho que conseguir Por meu filho Tenha medo Tenha medo não Inês Vamos rezar Rodolfo Cura Senhor Onde dói Rezemos juntos Pela Inês E por todo o Brasil Juntos Juntinhos Mas nessa noite Mais uma vez Com as bênçãos Do Divino Do Divino Pai Eterno Cura Senhor Onde dói Cura Senhor Bem aqui Cura Senhor Onde eu Não posso ir Deus abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Recebamos juntos Um Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pai Eterno Abençoe toda a família A família Dona Inês A família do Marcos A família Com as bênçãos Do céu Do Divino Pai Eterno Benção Do Divino Pai Eterno Vocês A saúde A cura E a libertação A todos Que estão em casa Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Obrigado filho Deus te abençoe Amém Vamos ver um vídeo Agora hein gente Um vídeozinho animado Benção Do Pai Eterno Pra gente sair pro intervalo É intervalo Mas antes disso Acompanhe esse vídeo Vamos lá Ah menino É o Caio Emanuel Lá de Curitiba Rodolfo Lindão demais Rodolfo Essa música é sucesso No Brasil inteiro Rodolfo Olha só Viva Benção 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 Do Divino Pai Eterno Viva 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 o Divino Pai Eterno De coração Aqui vieram Viva 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 o Divino Pai Eterno Viva 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 o Divino Pai Eterno Rodolfo E amanhã hein Amanhã é sábado Amanhã é sábado Dia 4 Bisto do Pai Eterno Amanhã você tá lá na obra? Tô Hã? No alô de volta Fala a verdade Rodolfo Estarei O Brasil quer saber Tá me escondendo aí né rapaz Não, agora eu tô do seu lado agora Então Amanhã Amanhã estaremos lá né padre Amanhã às 16 horas Nós aqui pela TV Pai Eterno Estaremos juntos Eu, Rodolfo E toda a equipe do Boa Noite Meu Pai Juntos no Alô Devoto Especial Alô Devoto Especial Antes da missa né Rodolfo Antes da missa Às 16 horas 16 horas lá no canteiro de obras Até Até às 17h30 Exatamente Pensa que bacana padre Vai começar a missa Aliás nós entregamos assim O programa já passa direto pra celebração Que bacana né Rodolfo Amanhã se alguém aparecer pra cantar lá Você canta também não? Oi? Não entendi Se alguém aparecer lá pra cantar junto Com certeza Vamos lá, vai todo mundo junto cantar junto Rodolfo Quanto mais a gente canta melhor é Mais Deus se sente agraciado Eu fico preocupado Porque vai ter muita gente lá Tem nada não Vamos lá O importante é cantar Hã? Você tem medo de multidão não? Eu tenho não Pastor tem Nunca Na época da pandemia eu tinha Na época da pandemia eu ficava meio receoso assim Mas agora não Rodolfo Eu nunca tive medo Que beleza Nunca Muito bem Dos filhos e filhos do Pai Eterno? Nunca Nunca né Nunca Nunca Amanhã Sábado Amanhã sábado Dia 4 Às 9h da manhã o diretor Teu padre Marco Aurélio aqui É o padre Antônio 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 Amanhã às 9h da manhã aqui na Igreja Matriz Palavra do Pai Isso Benção do Pai Eterno 9h da manhã Depois das 16h Eu, Rodolfo e toda equipe O pé de vaca vai também Rodolfo? Vai não Tá de folga amanhã Tá de folga amanhã? O Edinho não tá não O Edinho vai estar de folga ou vai estar amanhã? Ah Benção do Pai Eterno Vai botar todo mundo amanhã Pode ser todo mundo diferente Toda equipe da TV Pai Eterno amanhã às 16h E às 17h30 Santa Missa Lá no canteiro de obras da Nova Casa do Pai Com o nosso reitor Muito bem Nosso reitor Padre Marco Aurélio E vamos agora pro telefone Telefone Tem gente do outro lado Gente bonita Gente animada Cristiane Boa noite Cristiane Boa noite meu Pai Você tá bem filha? Tô bem graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Aracaju Cidade bonita hein? É sim Coisa boa Cristiane Coisa boa Benção do Divino Pai Eterno pra você Ô Cristiane O que você quer pedir ao Pai Eterno? Eu não quero pedir E eu só quero agradecer né Por tudo que eu passei E hoje estou aqui né Pra agradecer a Deus Pra agradecer a Deus Ao Pai Eterno pela vitória Que Deus tem me dado A Cristiane tem um coração agradecido hein gente? Coisa boa hein Cristiane? Parabéns É sim Que recebe tanto Às vezes a pessoa Se diz agradecida Mas não é Rodolfo Não é? Tem gente que recebe tanto Eu mesmo Eu vou falar eu Nós todos Recebemos tantos E ainda somos tão egoístas Às vezes né Rodolfo? Verdade padre Às vezes a gente precisa Exigindo Ah Deus não faz isso que eu quero Como é que é isso Rodolfo? Não é verdade? A gente tem que ter o coração O coração sempre agradecido né padre? E a Cristiane tem hein? Amém Cristiane falou Não quer pedir nada Quer agradecer Exatamente Muito bom Cristiane Parabéns viu? Obrigada Até pronto Todos os dias Eu assisto O Boa Noite do meu Pai Até Você vai começar a achar engraçado agora Mas Quando eu tô assistindo Né? Vocês Você O senhor Rodolfo Daqui a pouco Até meu pet também fica lá no meio Quando eu não Chega até as horas do trabalho Tudo Ele começa a me azunhar Pra me ligar A TV Pra começar a assistir também Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vamos mamãe Vamos assistir Vem assistir Vem Vem Aí ele chega Olha pra mim Começar a ficar olho Que legal Mas é uma honra De estar assistindo Vem ouvindo Vem ouvindo o testemunho Dos irmãos Do pessoal Tudo É uma honra Então assim É uma coisa que a gente tem que agradecer A Deus todos os dias Amém Cristiano Reze comigo Reze comigo por favor Uma Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de gana Amém Benção do céu A Cristiano lá De Sergipe E eu vou falar com o casal Vem cá por favor Rodolfo Boa noite filho Seus telespectadores Padre Boa noite Se abençoe Você tá bom Bom demais Graças a Deus Como é que é o seu nome aí Aqui é o Teodoro Sanfoneiro Mais um Rodolfo Hoje é o dia do sexta-feira do Sanfoneiro Do 2S 3S né Hoje é sexta-feira Do Sanfoneiro Do Sanfoneiro É 2S na verdade Veio Amém Veio Amém Agora tá o Teodoro Pois é Inclusive Amém é muito amigo meu Nós já fizemos ali Na No Afip Umas Umas músicas lá rapaz Foi muito bom Foi um encontro ali Da igreja mesmo Foi um encontro muito bom mesmo Viu padre Teodoro o que te levou a ser sanfoneiro Deus Olha lá Simplesmente Deus A vocação de Deus Tem família Alguém na família que é sanfoneiro Alguma coisa Meu avô é sanfoneiro sabe Aí eu era novinho demais Falei vô O senhor podia me ensinar a tocar sanfona Ele falou assim Rapaz Eu não vou te ensinar Eu quero que se você tem um dom Você vá atrás Procura E Aprende Aí eu acabei Aprendendo sozinho Com Deus mesmo Teodoro Você toca aqui na missa sertaneja O Teodoro O jovem O jovem O jovem de Deus O jovem abençoado Ele é sanfoneiro Ele toca também em festa Lógico Mas toca também na igreja E ele toca aqui na missa sertaneja Tudo sábado Né Teodoro Sim Um sábado não Você trabalha fora Isso Como disse Eu trabalho de porteiro e vigia também Eu trabalho 12 por 36 escala E não tem como eu estar participando todos os sábados Mas futuramente eu vou estar participando todos os sábados Se Deus quiser Quem sabe a semana também Mas você gosta de tocar Amo demais É de coração É um dom Como se diz né O dom que Deus não deu A gente tem que espalhar para todos né Rodolfo Esse menino aqui o ano passado no meu aniversário tocou Foi né Tocou Bom demais E o pessoal dançou hein E muito Forró a noite inteira hein Coisa boa O povo saiu lá de acasperna bamba de tanto dançar Esse ano quem tocou foi o Rodolfo Tive a honra de poder tocar nesse evento Ah coisa boa O Teodoro Rodolfo É um jovem abençoado É um jovem de Deus O que você quer pedir ao Divino Pai Eterno Teodoro Olha lá Rapaz eu não quero pedir não Quero só agradecer mesmo pelas graças concebidas né E pelo dom que Deus está sempre nos abençoando De levantar da cama, de respirar né O dom de dormir e acordar cada dia mais Coisa boa filha E essa menina desse lado quem é? Essa aqui é a minha esposa Coisa boa Deixa eu falar com ela por favor Boa noite filha Boa noite Qual o seu nome? Ana Elizabeth Tudo bem Ana? Tudo bem A Ana Elizabeth ela é irmã do nosso amigo o Walter O Walter trabalha aqui no TV Pai Eterno né Rodolfo? Isso amigão nosso O Walter trabalha conosco aqui E essa semana a Ana e o Walter perderam quem? Nosso pai O papai O papai É Infelizmente perderam o papai Foi pro céu Pro Divino Pai Eterno A gente sabe com toda a fé que a gente tem Que Deus é mais Que o Divino Pai Eterno nos acolhe E que por meio de Jesus Também nós ressuscitamos Mas não é fácil né Ana? Fácil não é Mas Deus dá a força pra gente né Como é que é Ana? Papai foi pro céu Foi Descansou né É Hoje está com sete dias Hoje é o sétimo dia? Sétimo dia Como é que é o nome do papai? Walter Walter também né? Walter também Deus te abençoe viu Ana? Jesus te abençoe Bom Simples Humilde Eu conheci pessoalmente Um homem de Deus Que no dia a dia brincava com todo mundo Trabalhava na simplicidade E é isso que basta viu? É isso que basta A certeza da feliz ressurreição né Ana? Amém Amém Ana Amém 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 Deus te abençoe Amém 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 Benção do Pai eterno Benção de Deus Benção de Deus Lá em Uberlândia Lá em Uberlândia É isso Arcanjo? Isso Uberlândia Coisa boa Povo bom Povo do Triângulo Mineiro Povo bom do Divino Pai eterno O Arcanjo já veio em Trindade? Muitas vezes Muitas vezes Coisa boa Coisa boa Já fui de a pé aí também De Goiânia Amém A Trindade Amém Arcanjo Coisa boa Benção do Pai eterno Benção de Deus E agora hein? E agora? Quer pedir o que o Pai eterno? O que que eu quero pedir? Isso É Eu quero pedir saúde Por meus filhos Minhas filhas Meus netos Minhas netas Minhas noras Meu genro E toda a minha família Lá de Tuiutava Dos filhos e as filhas E Tuiutava E meu filho E meu filho E meu filho em Goiânia O Pablo, a Graciela e as crianças E Tuiutava, Minas Gerais É isso? Isso Eu tenho família em Tuiutava Coisa boa Arcanjo E aqui em Goiânia está sua filha? Filho Filho também? É Filho em Goiânia Coisa boa Coisa boa Coisa boa Benção do Divino Pai eterno Benção do Céu A toda a sua família Arcanjo Que Nossa Senhora te abençoe Assim seja Assim seja Foi um prazer falar com o Senhor Amém Olha A próxima vez que vier a Trindade O Rodolfo está te esperando aqui, viu? Isso Ótimo Dá um abraço no Rodolfo E família Amém Obrigado, Sr. Arcanjo Ô, Arcanjo Oi Tem um problema Tem um problema E aí? Você tem que trazer um queijo É Não é, Rodolfo? Tem que trazer dois queijos Ah Dois queijos, viu? Ô, Arcanjo É só um não Traz dois Traz dois Traz dois Pra mim Pra ele não Pra mim Ah, que rapaz Que que é isso aí Traga um queijo pra nós, Rodolfo Ô, Arcanjo Pra mim e pro Rodolfo Se Deus quiser Vou levar pro senhor e pro Rodolfo Tá bom Amém Vamos rezar junto ao Ave Maria Vamos lá? Vamos rezar Ave Maria Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça Cheia de graça Senhor eu convosco Bendita Seus vós entre as mulheres Bendita O fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Agora e na hora Da nossa morte Amém Amém Benção do Divino Pai Eterno A você meu amigão Benção do céu Amém Assim seja Amém Estão te esperando hein Estão te esperando Ótimo Amém Até breve Até breve Vamos agora para as redes sociais Rodolfo Redes sociais Vamos lá Sexta-feira Sextou Sextou Muita gente mandando mensagem aqui Nas redes sociais da TV Pai Eterno Viu Eita Semana que passou rápido Não foi? Bom demais da conta Vamos lá Olha só O Matheus está dando trabalho aí padre Vamos lá A Eni Oliveira falou assim Boa noite meu pai Gratidão ao Divino Pai Eterno Por todas as bênçãos recebidas O Francisco Assis falou assim Boa noite meu pai Que Deus nos abençoe sempre A Iracia Aparecida falou assim Boa noite meu pai Peça ao Divino Pai Eterno Que tenha piedade de todos nós A Maria José falou assim Uma boa noite a todos Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe cada um de nós E conceda saúde A toda a minha família Em nome de Jesus Cristo Que o Pai Eterno nos dê saúde Paz e amor A mim Ao meu filho E ao meu esposo A Durvalina Conduta Falou assim Pai Eterno Gratidão por tudo E a última aqui padre A Arieti De Toto É isso Ela falou assim Boa noite meu pai Peço orações Pela minha saúde Amém Gente olha Deus abençoe muito vocês Viu Muito vocês Por que? Quando você participa conosco Nós rezamos daqui por você Tá certo? Então muito, muito obrigado Pela sua mensagem Pela sua participação Vamos lá? Benção do Pai Eterno Benção de Deus Benção do Céu a todos os devotos E devotas do Divino Pai Eterno E a gente rezando em Rodolfo Rezando e colocando nas mãos do Divino Pai Eterno As nossas intenções As nossas preces E todos aqueles que pedem Pedem ao Divino Pai Eterno Benção Nesse início de semana Lembrando Lembrando Dizendo que amanhã Dia 4 É início da segunda novena mensal Em louvor ao Divino Pai Eterno Hein? E aqui na matriz As 9 da manhã A palavra do Pai Com o Padre Antônio E as 16 horas Teremos aí Eu, Rodolfo No... No... Como é que é Rodolfo? Alô Devoto Alô Devoto especial Benção do Pai Eterno Depois a missa As 17 e 30 hein? Juntos, juntinhos Rodolfo, cantemos Cantemos juntos Colocando nossa vida Nas mãos do Pai Eterno Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fadigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor O Divino Pai Eterno Divino Pai Eterno O Senhor é dez O Senhor é mil O Senhor está conosco O Senhor é santo O Senhor está Todo o tempo Conosco Pai Todo o tempo Pai A abençoar A santificar As nossas famílias E hoje Nesta sexta-feira Pai Pedimos ao Senhor A Tua bênção Divino Pai Eterno Sobre as nossas famílias Para este final de semana Senhor Para que não haja Nenhuma contenda Não haja Nenhuma Dificuldade Intriga Nada Pai Nada Nossa família Seja iluminada Com o Teu amor De Pai Seja santo O nosso final de semana Com a Tua bênção Meu Senhor E meu Deus Abençoe também Meu Pai A água Que Vossos filhos e filhas Colocam diante de Ti Para que seja abençoado Todos que dela tomarem Ou todos que dela Foram aspegidos A Tua saúde A Tua bênção A Tua graça Derramada Em nossa vida Meu Divino Pai Eterno Tua bênção Hoje e sempre Abençoe-nos O Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho Filho E Espírito Santo Amém Amém Boa noite Meu Pai Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fadigar Ou com asas Como águia Pois confio no Senhor Que me dá forças E me dá forças Pra ser o vencedor Nas asas do Senhor